Apocalipse, capítulo 3, Daniel vai colocar para a gente ali um tema bem comprido, mas que ficou desde segunda-feira, eu tive que resolver algo em Ipanema essa semana e é muito distante por conta do metrô e tive uma experiência incrível com Deus dentro do metrô com uma criança. Eu compartilhava com uma irmã em gabinete esses dias que eu tenho tentado viver, não estou vivendo, estou tentado viver uma vida mais próxima de Deus. Eu tenho tentado me aproximar mais de Deus, eu tenho precisado, eu tenho necessidade de ouvir urgentemente a voz de Deus na minha vida. E para isso a gente acaba tendo que esquecer de tudo, às vezes eu estou fazendo alguma coisa com a minha esposa e estou com fone de ouvido e ela fala assim, você consegue orar ouvindo uma música? Eu disse, eu consigo orar em qualquer momento, porque eu estou tão precisado de Deus que eu oro em qualquer momento e qualquer situação. eu estava no metrô e aquele senta e levanta, aquele para e anda, mas o senta e levanta foi pior porque o metrô estava vazio, aí eu sentei, daqui a pouco chegou uma pessoa de idade, eu dei lugar, daqui a pouco vagou um lugar, eu sentei, daqui a pouco chegou alguém de idade, eu levantei e ficou naquele senta e levanta, aquele anda e para e aquilo. Aí eu sentei e vi um vovô e um netinho. Não sei a razão, mas sentei na frente dele, do outro lado e o Espírito Santo me fez, me levou a orar por aquela criança. Me fez, me levou a orar por ela, uma criança linda, linda. Estava dormindo e o vovô dormia um pouquinho e eu comecei a orar, Senhor, eu talvez nunca mais ouvejo essa criança. Mas o Senhor me pôs no coração por orar por ela, guarda, porque eu tinha acabado de passar por uma região extremamente perigosa e eu estava vendo naquela tela do metrô assuntos como prisão disso, prisão daquilo, Rio Grande do Sul, gente morta, tiroteio no rio, não sei mais o quê. E eu disse, Senhor, este é o mundo que esse menino vai viver, o que vai ser dele daqui a 30, 40 anos, Senhor, eu comecei a orar por aquela criança, me segurando para não chorar e orando por aquela criança intensamente, naquela hora não entrou ninguém para eu dar o lugar e em um dado momento Deus me fez ler o que estava escrito na camisa dele e eu não tinha prestado atenção. O que estava escrito na camisa dele acabou comigo, joia de Cristo. Falei, agora eu entendi porquê. Deus me fez orar por aquela criança. Aí eu vi uma movimentação de pessoas falando do evangelho dentro do metrô. Aí alguém do lado disse bem assim, quando dá sempre eu vou na igreja. e o ouvido da gente fica trabalhando, né? Sempre quando dá eu vou à igreja. Mas eu não estou à igreja nenhuma não, não estou não. Tem sido muito legal. Respirei fundo e segui a vida. Esse tema nasceu. Adesão e permanência. Decisão e fidelidade. Ele não colocou restantes que eu não pedi. E seus resultados. Leiamos a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, e que o que fecha ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se-ão, ou prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Por quê, irmãos? Aí que está a chave. Leia esse versículo 10. Versículo 10. Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz, que possamos ouvir o que ele vai nos dizer nessa noite. Ouça para o seu lugar. Por favor. Me dê sua atenção, por favor. Daqui a pouquinho você vai sair para levar sua esposa para jantar, sua namorada. Eu já me antecipei. Semana passada, falei para as crianças, fique em casa que eu estou saindo. Aí eu disse, você vai aonde? Meu pai está no céu junto com a minha mãe. Deixei de ser criança há muito tempo. Não devo satisfação. Só fique em casa. Tenho aí tudo para vocês. Volto antes da meia-noite. Mas, pai, tchau. Entrei no carro, parti. Fui lá comer um japonês com ela. Aí batemos altos papos ali, foi bom demais. Aí cheguemos em casa. Cheguemos. Chegamos em casa. Aí estavam os dois dormindo. Aí, quando ouviram o barulho, acordaram. E aí, está tudo bem? Está. Chegamos. Chegaram tarde, hein? Abusados, não é? Geração abusada. Trouxe alguma coisa para mim? Trouxe. O quê? Ficaram olhando na expectativa de que eu tinha... Vocês foram lá no japonês. Falei assim... Não é da conta de vocês. Não é. Aí ficaram pistolas os dois. Mas, então, eu já me antecipei e já levei a minha namorada para comer um japonês. Eu sabia que ia ficar mais caro e mais cheio. Então, fui antes. Bispo Rubim disse que boi que chega primeiro bebe água limpa. Então, eu aproveitei e fui cedo. Aí eu peguei mais barato. Mas vamos pensar um pouquinho. Se não der tempo de falar hoje, eu concluo uma outra ocasião. Eu queria hoje falar sobre adesão e permanência. Queria falar hoje sobre o modelo atual de cristandade. É o modelo atual de muitos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Um modelo, talvez, perigoso. E dentro do universo da religião, os evangélicos... Eu estava lendo algo interessante sobre isso. Os evangélicos são os que mais crescem em todo o mundo. Os evangélicos são o grupo religioso que mais cresce em todo o mundo. Nunca houve tanta adesão à igreja evangélica. Nunca houve tanta gente chegando nos templos de igrejas evangélicas espalhados no mundo inteiro. As diferentes classes sociais, ou seja, tanto pessoas de poder aquisitivo menor, pequeno, pobres. Tanto aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, uma escolaridade melhor. Estamos recebendo pessoas também assim. Pessoas de diferentes classes sociais. Principalmente, irmãos, depois da pandemia ou pós-pandemia. Começaram a aderir aos cultos das igrejas evangélicas. Começaram a entrar porque encontraram nela, irmãos, uma espécie de mensagem que lhe faz bem e lhe é conveniente. Mas eu abro um parêntese aqui para dizer que eu não posso e não tenho direito de generalizar. De dizer que essas pessoas pós-pandemia só aderiram a um culto por conta do medo e porque encontraram nela uma espécie de mensagem que lhes agrada. Eu não posso. Porque eu acredito no poder de Deus para converter o coração de um ser humano. Quer ele pobre, quer ele rico. E não importa. Eu creio no poder de Deus para transformar. Então eu não tenho direito de generalizar. Dizer que todos que entram ricos, não. Não tenho esse direito de fazer. Portanto, creio sim que houve muita adesão pós-pandemia. Houve muitas pessoas entrando nas igrejas por conta da sua mensagem, por conta daquilo que acontece dentro desse ambiente. Então, de modo geral, há muita adesão à igreja evangélica, irmãos. Não há uma cidade que eu, Otávio, passe. E olha que eu ando muito, eu rodo muito. Mas não há uma cidade que eu não passe, ou que eu venha passar por ela, que eu não veja uma igreja evangélica com a porta aberta e, ó, cheia. É incrível. Eu tenho passado por várias cidades. E eu estou sempre à procura onde tem uma igreja. Onde tem uma igreja. Aí passo, aí eu fico contando. Uma, duas, três. E, geralmente, quando eu passo, eu não passo no horáriozinho de culto para eu ver. E estão lotadas. De modo geral, então, a gente tem visto isso. E dentro, irmãos, dessa microvisão que eu tive, desses lugares que eu tenho passado, e tenho falado sobre essa adesão crescente, para mim, isso é um indicativo de que boa parcela dessas pessoas vão ao culto. E vão porque tem uma profunda solidão e um profundo vazio, ou uma profunda sensação de vazio dentro delas, que é nada mais, nada menos do que a ausência de Deus na sua vida. Então, eu tenho que acreditar também de que a grande maioria dessas pessoas que aderem à igreja, que vão aos cultos, vão porque elas têm uma profunda sensação de vazio, um vácuo dentro dela. E o único lugar que elas podem encontrar algo para preencher o vazio da alma é na casa de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Em cultos que possam transmitir a ideia de que nós não estamos ali para passar um tempo, nem para sentir arrepio, porque se eu pegar em bombril, eu fico arrepiado. Eu não preciso sentir arrepio para saber que Deus está aqui. Eu preciso saber que Ele está aqui pela fé que eu tenho que Ele está aqui. E Ele está aqui pela fé. Eu vejo, eu sei. Então, irmãos, dentro dessa minha visão, eu concluo que a não permanência, eu vejo que a não permanência de algum indivíduo na igreja, a não permanência, tendo em vista que essas pessoas estão buscando essas igrejas, porque dentro delas há um vazio. E eu também percebo que a não permanência desse indivíduo dentro da igreja tem um responsável. O indivíduo que não permanece depois de entrar e ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus, tem um responsável. O baixo número de pessoas comprometidas com o evangelho da cruz. Não é um evangelho pulverizado. Sabe o que é um evangelho pulverizado? É aquele evangelho que a gente lança e cada um entende da maneira que quer, cada um recebe da maneira que quer, porque se fala da maneira que quer. Mas, o baixo número de pessoas comprometidas com o evangelho da cruz tem um responsável também. Não só os que não permanecem, mas os que permanecem sem compromisso com o evangelho da cruz também tem um responsável. O aumento de um número grande de pessoas que desejam o ministério pastoral como profissão, não como chamado, também tem um responsável. O grande número de pessoas doentes, emocional e espiritualmente, confusas, igual barata tonta, pessoas confusas sem norte, sem norte, iguais barata tonta, sem profundidade bíblica. Nenhuma profundidade. Não estão com os pés, nem com água, nem nos tornozelos, que dirá nos joelhos, como diz Ezequiel. Falta muito para chegar nos lombos e uma vida inteira para mergulhar nessas águas. O grande número de pessoas doentes, espiritualmente, emocionalmente, confusas, sem profundidade bíblica, sem nenhuma ideia do seu importante papel como cristão desse mundo, também tem um responsável. E o responsável não é o diabo. Deixe o diabo queimar a cabeça dele para ele saber que o dia dele está chegando. Ele já está sentenciado. O grande responsável pela tamanha desgraça que a gente vê de pessoas que, vou repetir, sem conteúdo, sem profundidade, confusas, mentalmente, espiritualmente, completamente doentes. Não tem nenhuma, não tem nenhuma noção do seu papel como cristão. Olhe para mim, você tem ideia de quem você é neste mundo? Você tem ideia de quem você é? Quantos aqui tem noção? Pastor, eu sei quem eu sou para Deus e para este mundo. Levante a sua mão. Você tem certeza? Irmãos, eu tenho tanta certeza de quem eu sou para Deus neste mundo que as coisas desse mundo para mim são insignificantes. Elas são coisas. Coisas para eu ter, obter, mas para não me apegar. o bispo ontem falou sobre generosidade lá no presbitério. O bispo Walter definiu a mensagem do bispo Rubem como verdade com graça. Brincou e bateu com luva de pelica. Com aqueles que mergulham numa piscina com um sorrisal na mão, atravessam ela e voltam e o sorrisal está inteiro. Mergulhou na piscina e o sorrisal está na mão. É mão fechada. Alguns poderiam falar, nossa, mas ele falou do eu, 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 mas ele falava o tempo todo, Deus me fez assim. Essa é minha natureza. E ele sabe qual é o lugar dele dentro deste mundo. Ele não é um homem apegado a coisas. Se tem um homem que não é apegado a coisas, e Deus sabedor disso, ele investe exatamente nesse homem. Eu me lembro ele contando quando ele comprou a igreja em Mesquita, precisava de um dinheiro para pagar o terreno. Deus fez o carro ser roubado. Deus permitiu que o carro dele fosse roubado, o seguro pagasse e o dinheiro do terreno era exatamente o valor que o seguro pagou. Ele podia ter comprado outro carro, não podia? Ele foi lá, pegou o dinheiro, Jorge, compra o terreno. Deus deu outro carro para ele logo, logo. Assim também, irmãos, pessoas que não têm compromisso com o evangelho da cruz de Cristo têm um responsável e o responsável por tamanha desgraça são as várias formas de se fazer culto. Pastor, você está ficando louco. Chamado cultos irracionais. culto que ao invés de transformar pessoas em adoradores, em pessoas apaixonadas pelo evangelho, pessoas que vão, entram na igreja e já pensam, puxa, que horas tem? Mas já está quase acabando, que dia tem outro? As pessoas têm desejo de voltarem porque o culto é feito para Deus, para a glória de Deus, apontando para ele. A mensagem não é para agradar a grande massa, mas é para fazer com que a pessoa saia daqui e mude o seu estilo de vida pecaminoso por conta da pregação do evangelho que feriu a sua alma pecaminosa e ela disse eu não quero mais viver como eu vivia, eu não quero praticar mais o que eu praticava, mas as pessoas estão entrando na igreja com esses cultos irracionais e estão continuamente vivendo sobre o mesmo pecado que elas estavam vivendo aprisionadas a vida inteira e não vão se libertar enquanto não se arrependerem dos seus pecados vou lhes apresentar três formas de cultos irracionais lhes apresento três formas de cultos irracionais que não produzem nada no ser humano senão besterol primeira forma de culto irracional é o culto com apelos sentimentais é o culto com apelos emocionais isso aí agora tem técnica eu estava conversando com um psiquiatra e ele Otávio você sabe o que é neurolinguística eu falei eu não sei nem o que é neuro vou saber o que é linguística brincando com ele ele Otávio vou resumir para você o que está acontecendo hoje em alguns templos religiosos é uma técnica de linguagem neuro ou neurolinguística aonde aquela pessoa olha o psicólogo está ali me olhando foi o que eu aprendi ele ensinou certo eu aprendi errado estou falando errado me corrija ele é o âncora ele é a base ele conhece basicamente a necessidade ele sonda a necessidade ele é o âncora por isso a visão tem que ser para ele por isso a parte escura com a luz central ele é o âncora ele é para onde as pessoas têm que direcionar o seu olhar e ali ele apresenta as suas técnicas mesmo uma pessoa com uma inteligência muito elevada ela consegue ser conduzida ela consegue ser persuadida pela forma com aquela pessoa que aquele âncora está levando a mensagem a ponto daquela pessoa que está falando se tornar para quem está ouvindo um Deus de modo que até o teu pensamento contra aquela pessoa se torna para você um peso porque você pode estar achando que está ofendendo a Deus porque você o vê como um Deus eu me assustei com isso irmãos pode haver emoção no meio do culto diga comigo pode culto é feito de emoção quantos aqui já choraram por causa de um momento de adoração quantos eu sou um chorão eu sou um chorão na hora da adoração aqui não nem tanto mas quando eu estou sentado ali eu sou um chorão porque que não pode haver emoção durante a adoração momento da pregação quantas pregações eu ouvi que me levaram as lágrimas quantos aqui já aconteceram isso também eu creio que muitos ninguém é uma pedra ninguém é feito de de ferro tem mensagens que pegam e tocam você segunda forma de culto irracional que tem desgraçado a vida de pessoas que tem levado as pessoas a não terem uma profundidade com Deus que levam as pessoas a não olharem para a cruz de Cristo para quando ouvem uma mensagem dessa que cara chato porque elas estão acostumadas a ouvirem coisas que aprisionam ela que levam elas a serem conduzidas por pessoas não pelo Espírito Santo de Deus e a segunda forma de culto que é desgraçada para a vida das pessoas são cultos com forte apelo místico é aquele culto com um apelo místico grandioso eu escrevi aqui que o Espírito Santo sempre agiu o Espírito Santo sempre teve total liberdade no meio do povo de Deus o Espírito Santo sempre agiu no novo e no antigo testamento ele sempre agiu quando o povo estava reunido celebrando adorando a Deus lembro-me quando Davi voltou da vitória é contra o povo inimigo o que as mulheres estavam fazendo as mulheres estavam cantando as mulheres estavam adorando a Deus louvando a Deus pela vitória do povo Miriam dançou a igreja viveu momentos de êxtase profundo com a ação do Espírito Santo com milagres com transformações com pessoas sendo curadas como coxo a igreja orando enquanto dois homens estavam presos quando eles saem eles olham para aquilo irmãos o Espírito Santo sempre agiu no meio do povo de Deus quando esse reunia-se para adorar e para celebrar a Deus o que se torna nocivo então pastor no culto místico o que se torna nocivo no culto místico é a busca por uma experiência mística não eu venho aqui e eu quero ver Deus agindo eu quero ver Deus tocando eu quero ver Deus falando aí fica uma bagunça aí o Otávio vai para o monte há muitos anos atrás eu contava ao pastor Ronaldo que eu não te contei esse detalhe minha esposa doente depois do parto da Manu eu precisei orar e gostar muito de monte gosto até hoje mas nunca mais fui e lá para o quinto sexto dia passei trinta dias orando no monte todos os dias sozinho eu vou subir no monte cinco e pouca da manhã aí desce um grupo de varôs e já na descida já vieram falando em línguas estranhas aí uma parou do meu lado eis que eu te digo meu servo que a varoa que você está que Deus já está preparando uma varoa para você olhei para sua casada irmã eita glória de Deus vai lavar roupa vai caçar uma roupa para lavar eu creio em profecia eu creio nas visões e revelações que Deus dá mas não creio em meninice em bagunça em coisas que a gente vem lá de trás da cultura lá de trás que a gente viveu também e traz isso para o meio da gente irmãos eu que se torna nocivo é uma busca por uma experiência mística que livre esse indivíduo do seu problema da sua dor da sua luta mas não o conecte com Jesus o que pode fazer Deus no nosso meio eu não consigo mensurar porque Deus pode fazer muita coisa quantos creem nisso Deus pode fazer muita coisa Deus pode se revelar mas tudo que ele fizer é para nos levar para Jesus é para nos conduzir para a cruz dele para a cruz de Cristo não é para a gente sair daqui arrepiado é para nos levar a uma vida de profunda conexão com o filho de Deus e a terceira forma de culto destruidora é os cultos com apelos materiais com teologia da prosperidade vem que teu problema acabou vem que o teu varão vai sair daqui vem que tu vai ganhar tua casa própria vem que você vai comprar um carro novo pare de sofrer irmãos o responsável por tamanha desgraça que tem levado pessoas a uma pouca profundidade com Deus que tem levado pessoas a não quererem o evangelho da cruz mas o evangelho do oba-oba do evangelho com coisas muito místicas é exatamente quem está na condução desses cultos irracionais agora o culto racional produz uma adoração sincera sem não interesse você vem aqui eu até agora não pedi nada a Deus se não derrama teu espírito sobre nós se não abençoa teu povo que está por vir se não abençoa teu povo através da palavra nós somos conduzidos a dizer eu vejo a glória do senhor hoje aqui tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é a nossa herança é o meu coração tem anseio de ver a glória dele acima de tudo e acima de todos está o senhor nós somos levados hoje aqui a fazer um culto compreendendo para quem nós estamos devolvendo o louvor o louvor não aponta para mim o louvor não é para aumentar a minha fé para que eu continue crendo que nesta noite ele pode mudar a minha vida não o meu louvor é para a glória do nome dele é para que o nome dele seja engrandecido ser engrandecido ó Deus da minha vida nossas canções não apontam para baixo apontam para cima uma adoração verdadeira um culto racional produz adoração sincera sem interesse e eu fico vendo o quanto a igreja tem crescido quantas pessoas estão aderindo a igreja e eu quero crer que grande parte destes vem porque suas almas estão vazias e aqui irmãos elas encontram aconchego para o seu coração elas encontram uma palavra que muda a sua vida quantas pessoas eu recebo em gabinete pastores recebem bispo você talvez possa ser um testemunho vivo de que você está há 20 anos do evangelho participou de uma outra comunidade não falando mal de ninguém pelo amor de Deus mas de repente você ouviu uma mensagem eu não sabia é assim é isso que a bíblia diz e o seu coração muda e você começa a viver aquela transformação na sua vida e você passa a se apaixonar novamente por Jesus quantos viveram isso culto racional produz uma adoração sincera sem nenhum interesse o culto racional com uma liturgia saudável prepara o ambiente para o Espírito Santo agir no coração do pecador o pregador pode ser um ataquara rachado como Otávio pode ser ruim como Otávio mas quem age aqui através do culto racional e saudável é o Espírito Santo e ele traduz a palavra ao coração do pecador ele aperfeiçoa a mensagem no seu coração e ele fala exatamente aquilo que você precisa ouvir e alimentar a sua alma e fortalecer o seu espírito nesse ambiente irmãos pessoas são levadas a pensar e refletir sobre o seu estilo de vida pecaminoso esse ambiente com a pregação e louvor sem apelos mais dirigidos a Cristo levam pessoas a fazerem algumas coisas primeira delas levam pessoas a amar a Deus bem mais do que a sua própria vida quando você está num ambiente desse num culto racional saudável onde Cristo é apontado onde Jesus é o centro onde as nossas necessidades ficam em segundo plano nós levamos as pessoas nós somos conduzidos a amar a Deus mais do que a gente mesmo e por uma hora e meia você acaba esquecendo que está passando por uma luta por uma hora e meia você esquece de que tem um problema te esperando lá na tua casa de que uma hora e meia na presença de Deus como o salmista falou mas vale um dia nos teus átrios um dia nos teus átrios vale mais do que mil uma hora e meia nos teus átrios vale mais do que mil um culto racional levam pessoas a decidirem seguir e andar com Jesus porque a gente apresenta um Cristo que ele não te promete andar sozinho ele promete andar do teu lado mas não te promete coisas que talvez você gostaria de receber dele promessas que ele nunca vai cumprir esse ambiente saudável favorável com uma pregação e louvor sem apelo levam pessoas a serem e andarem em santidade o Espírito Santo usa a palavra o pregador para levar as pessoas a partir daquele momento tomarem uma decisão eu vou seguir e vou andar em santidade com Jesus quantas vezes experiência de pastor pastoral em gabinete pastor eu ouvi uma mensagem não importa de quem naquele dia eu confessei o meu pecado eu deixei de praticar algo e eu quero que o senhor me ajude em oração porque está difícil irmãos esse ambiente levam pessoas a amar a Deus levam pessoas a decidirem a seguir e andar com Cristo levam pessoas a serem e andarem em santidade perceba um ambiente com santidade e reverência geram pessoas santas e reverentes na vida um ambiente organizado liturgicamente levam pessoas e tornarem pessoas organizadas na vida um ambiente onde a gente tem reverência pela pessoa de Cristo pela pessoa dos pastores pela pessoa dos diáconos pela pessoa do irmão que está comandando a mesa de som por quem está cantando por quem está recepcionando a gente quando a gente trata com dignidade esse ambiente com isso leva-nos a viver na vida do mesmo jeito a gente trata com dignidade qualquer pessoa com reverência a quem tem autoridade sobre nós então irmãos esse ambiente produz vou dizer numa linguagem industrial produz gera pessoas melhores para o mundo mas um culto desculpe irmãos irracional levam pessoas a viverem mais ansiosas do que já estão hoje a noite da sua vitória não sei se é talvez seja não sei se é da minha vitória queria que fosse mas eu não sei pode ser que quando eu saia por aquelas portas você também diga para o irmão que está dormindo e você também Deus pode mudar a tua história mas não depende do pastor depende de Deus né Anderson depende de Deus um ambiente irmãos assim levam pessoas andarem a serem santas amam a Deus e amam o que Deus ama mas aborrece aquilo que aborrece a Deus no culto racional num ambiente como esse por fim levam pessoas a um elevado nível de fidelidade um ambiente onde a mensagem é apontada para Jesus o louvor é apontado para Jesus a liturgia é ordeira não tem um lá profetizando não tem outro aqui profetizando não tem um ali falando alguma coisa mas é um ambiente onde a gente percebe Deus a gente ouve Deus a gente sente Deus fluindo e passeando no nosso meio irmãos esse ambiente ele nos leva a viver em santidade lá fora mas também leva a gente a viver em um elevado nível de fidelidade não falo isso em fidelidade material a respeito da vida financeira mas fidelidade de caráter cristão você forjado nesse ambiente pela pessoa do Espírito Santo vai desenvolver esta salvação esse caráter cristão lá fora porque está impregnado na sua alma mas do contrário a gente sai daqui ansioso o pagamento não saiu você está lá no celular miserável daquele patrão ela vai morrer na míngua Deus sabe tudo que vai fazer com a nossa vida Deus está no controle minha mulher fala tu não tem sangue no corpo tu parece que não tem sangue no corpo o mar está pegando fogo e eu disse a água está lá para apagar irmã fica calma Deus vai resolver tudo Otávio o que a gente faz irmã calma Deus está no controle porque a gente foi forjado está sendo forjado num ambiente aonde Deus é o centro se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam e uma vida assim uma vida que de pessoas que amam a Deus que decidem andar com Cristo que decidem seguirem a Deus em santidade que aborrecem o que ele aborrece que agora vive num elevado nível de vida e de caráter cristão uma vida assim nos leva irmãos a desfrutar eu falo com liberdade nos leva a desfrutar de todas as boas promessas que Deus tem para a nossa vida eu concluo se você gosta de estudar estude sobre a igreja em Filadélfia para ver o que Deus fez com aquela igreja o nível elevado de caráter espiritual que eles viviam de perseverança em meio a tudo de fidelidade a palavra a sua fé não era uma fé corruptível pelo contrário havia no meio deles outros ensinos outras pessoas tentando se infiltrar para entregar uma mensagem e eles resistiam àquele mal porque eles tinham fidelidade de caráter porque eles foram forjados perseverantes aí Deus faz quatro lindas promessas no versículo 9 está a primeira para a gente finalizar quanto àqueles que estavam perseguindo eles que estavam tentando fazê-los sofrer verso 9 vai dizer assim leia bem forte para você acordar aí eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de satanás desses que a si mesmo se declaram judeus e não são mas mentem eis que farei que se prostrem aos teus pés e conhecer que eu amo vocês olha que promessa linda pessoas que vivem assim desse jeito que foram forjadas assim irmãos podem desfrutar dessas promessas versículo 10 ele vai dizer assim por quê? porque guardaste a palavra da minha perseverança bem forte agora também eu te guardarei na hora da aprovação o salmista no salmo 91 14 vai dizer uma coisa interessante porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque ele vai na igreja todo domingo não é porque ele conhece quem eu sou ele conhece o meu nome verso 11 ele vai prometer que o sofrimento de um servo fiel para Deus é como um incenso lembra de Paulo no capítulo 4 segundo Timóteo ele diz minha partida está chegando estou oferecendo como libação libação era aquela água derramada no altar Paulo está entendendo ali mostrando para a gente que a sua morte não ia entrar na estatística a sua morte era uma oferta ele não estava nem preocupado da forma que ia morrer desde que seja uma oferta irmãos o sofrimento de um servo fiel é um incenso para Deus principalmente quando esse sofre perseverando quando ele sofre perseverando persevere em meio dos teus sofrimentos porque Deus vai ser glorificado neste sofrimento e eu vou usar uma expressão boa aqui agora e Deus vai te dar vitória e Deus há de te dar sua vitória aí verso 11 ele diz venho sem demora leio o restante conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa verso 12 ele conclui a quarta promessa historicamente olha para mim historicamente cidade de Filadélfia e a cidade e a igreja em Filadélfia foi constituída no meio de um lugar onde tinha balo sísmico terremoto região vulcânica ou seja estrutura assim de concreto com abalo sísmico ela ia rachar com vulcão em erupção ia derreter a promessa que Deus faz verso 11 verso 12 ao vencedor faloei o que? coluna no meu santuário no santuário do meu Deus e daí jamais sairá vai ainda gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da par de Deus e o meu novo nome andar em fidelidade com Cristo tem um custo eu finalizo que antes de qualquer coisa irmãos precisa ser avaliado e graças a Deus pela nossa denominação na qual eu sou apaixonado e sou um grande militante pelo crescimento da nossa denominação como igreja no Brasil e fora dele porque é uma igreja que procura levar as pessoas à cruz de Cristo que procura levar as pessoas a fazerem um culto racional a viverem em santidade e levam as pessoas a amarem a Deus pelo que ele é não pelo que ele pode dar louvado seja Deus pela vida desses homens aqui a gente avalia qual custo tem seguir a Cristo nós ensinamos que custo há no seguir a Cristo 43 pessoas vão passar pelas águas ali espero que o bispo pregue porque vai ter misericórdia de quem vai estar ali porque se eu pregar eu estou com a faca afiada lá e eu falei não vou pregar essa mensagem senão vou escandalizar tomara que o bispo pregue e seja a faca mais afiada do que a minha porque a dele é maior e melhor mas o que não dá é para pessoas pensarem que lidar com aquele sacramento é tomar um banho e falar assim que legal como eu já vi irmãos não é legal é vida ou morte é vida ou é morte andar em fidelidade com Cristo tem um custo que precisa ser avaliado mas sobretudo há uma recompensa que é possível a qualquer um a qualquer um é possível nós calcularmos ou é impossível calcularmos o tamanho da sua grandeza siga fiel até o fim até o fim está doendo está difícil está sofrendo está passando por privação está passando por luta em casa permaneça até o fim que Deus nos concederá a sua graça e a vitória vai chegar amém irmãos vamos orar nosso Deus e Pai tchau 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 A CIDADE NO BRASIL